Ai, cumpadre! Diga, mãe! Oi! Ai, cumpadre, eu tô cansado de ter tanto caminhar, homem! O que for? Será que nós vamos achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, cumpadre? Tá tudo, é? Oi, cumpadre, fudeço! Oi, cumpadre, fudeço! Oi, cumpadre! Cês tão aqui? Eita, cumpadre! Tô bom, cumpadre! Tô bem, cês tão por aqui, tá perdido? Ué, cumpadre, comprei terreno, moça, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material, que eu tenho que fazer, tem que fazer o projeto também da casa, pô! É, basta arriscar e o algar e o projeto tu leva o papel, hein? Aqui, moço, na nevearia? Aqui tem de tudo! Poxa, tem de tudo! Eu vou achar de tudo! Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas corpos! Vixe, cumpadre, que coisa boa, cumpadre! Vem pra cá, moço, é o conhecimento! Se nós não achamos, cumpadre, nós tá ferrados! Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo! Neomateriais de construção. Aqui você tem tudo! Da construção ao acabamento, materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais! Na Neoconstrutora você encontra uma grande variedade de produtos, com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita! Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira Guarnambi. Telefones 77-99903-0077 ou 77-991-74-84-24. Neomateriais de construção. Uma loja completa pra você! Dev 2017 到底 até ter nom� 10 vergonzatic NELA NOvo NELA P great car O DE COR O Kollegen E aí, comadre? Ó, padre, eu tô notando, ó, se o senhor tá deferendo. Toma. E o que foi assim, que tá com essa roupa bonita, compadre? Rapaz, louco, mãe. Foi o seguinte, mãe. Eu marquei com os compadres pra nós ir, né, fazer uma boquinha. Nós foi fazer uma boquinha, ó. E aí eu marquei, moço. Fui mais com o pai de Fu, com o pai de Gabriel. Foi, moço. E com o pai de Léo. E aí, no mesmo caminho, nós foi com o pai de Kio, aí foi nós todo mundo, né? É que nós gostamos de dar saída, né? De vez em quando, que é pra esfriar a cabeça, né? É, pô, certo. Aí, moço, você não sabe o que aconteceu com o pai. Comadre. Nós foi, falou, moço, compadre. Bora comer o negocinho, né? Ô, comadre. Eu penso numa presepada feia, arrumada. Comadre, eu falei pros homens. Falei, ô, pai. É porque, assim, né? Todo dia a gente, com a gente não tem miséria, né? Com a gente não tem miséria. Não tem, não, pai. Não é farturento. Não é farturento. Aí eu falei, ô, moço, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aí, eu vou pagar. Ô, comadre. Maldita hora, comadre, que eu fui falar isso. Comadre do céu. Pensa, hein? Pensa nos homens que comem, rapaz. Crendo, ó, assupado. Comadre, meu Deus do céu. Sem educação, papaz. Comadre. Eu levei, ô, comadre. Com o padre Gabriel mesmo, eu já coloquei a pele dele. Ô, sem fundo. O homem não parou com o meu almoço. Assunto, pessoal. Nós chegou, olha as presepadas. Pensa, repara que esse homem fez comigo. Nós chegou no restaurante. Eu falei, ô, os meninos, vocês podem comer? Né? Que é por... Hoje eu pago. O ordenado saiu, né? Sim. Aí eu falei, ó, hoje eu pago. Aí, moça. Foi nada não. Nós chegou lá e eu fui e perguntei. A mocinha, a mocinha que fica lá, né? Na negócio lá. Aí eu falei, ô, moça, quanto é que é aí pra comer? Aí ela falou, ô, senhor, tem vários tipos de qualidade pra comer, né? Aham. Aí esse restaurante, né? É de hoje, irmã. É a fartura toda. Aí eu falo, meu senhor, o senhor pode escolher o prato, filho. O senhor pode escolher o céu e o cega? É. É. E o senhor pode escolher o à vontade aí, mas o senhor não pode repetir a carne, não. O senhor só pode repetir a comida. Aham. Aí eu falei, é, moça, isso aí é bom pra nós. É bom pra nós. É, tá bom pra nós. É, tá bom pra nós. O restreque, né? É, nós tava meio mundo de gente. Aí, assunta. Nós foi, né? Ele falou, pegamos a fila com os fratinhos, né? Porque tinha filhinha pra servir. É. Aí nós foi. Chegou lá, né? Com o padre Gabriel, fez logo uma serra. Parece até a TV nossa aqui. Meu Deus do céu. Que o prato dele era a Serra dos Preços. Sem educação. É. Com o padre Chú, com o padre Chú já pegou, foi dois pratos. Eu falei, com o padre Chú, você vai fazer dois pratos? Ele falou, com o padre, aqui eu vou falar que é porque tem uma pessoa na mesa esperando. Meu Deus do céu. Aí eu falei, moço, então tá bom. Você que sabe. Aí, assunta. Com o padre Léo, fez outra serra. Tem uma serra do marçal. Eu fiz ali, que eu não sou de comer muito. Um pouquinho, fiz ali um pratinho ali, né? Agradável. Coloquei a carne. Aí a mulher falou, ó. Você só pode repetir a carne uma vez. Aí tá bom, moço. Lá foi. Chegou lá, sentei, comemos. Né? Ou pensa, não usou um pão de boca, por mais. Você era um negócio desse? Aí, moça. Até a porta tava amarrada. Tava amarrada, só pode. Eu pensei, eu falei, não. Esses homens não tem comida em casa, não. Não tem cabimento, não é possível. É, não. Aí, moça, foi nada, não. Entramos, tá aí comemos. Comemos bocado, moço. Mas comemos. Né? Aí, com o pai de Gabriel, ele tirou ali, desfez a Serra dos Prêmios dele, né? Truturou. Aí falou, ô compadre, você se importa se eu pegar mais um pouquinho? Assunto, ô compadre, tá assunto. Eu falei, ô compadre, por mim não tem nada não. Certo? Mas teve uma moça falando que você não pode repetir a carne. Ô, comadre, ô vergonha do parceiro, comadre. Comadre, o homem foi lá, comadre, fez outra Serra dos Prêmios. E a Maria valeu, misericórdia, compadre. Estou falando, moça, e fez uma Serra dos Prêmios. Cré, endorce o prêmio, cré, endorce o prêmio. E aí, moça, voltou na carne, comadre. Voltou na carne. E eu olhei pra ele, eu falei, compadre, compadre. A mulher falou, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não. Porque senão nós vamos pagar outro prato, moça. Aí, sabe o que ele fez, pediu pra mim? Cala a boca, moça, coma aqui, compadre, coma aqui, tira. A carne, tinha tanta carne, comadre, que ele tirou do prateiro e botou no prato. Maria fala, comadre, 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 a carne do monte de tirecinha. Comou a carne da negócio, tudo, moça. Aí, na hora de pagar, moça, ô, meu Deus do céu, na hora de pagar. Quase que ser lava-prato. Quase, não é lava-prato, comadre. Porque o ordenado, você sabe que o ordenado é pouco, moça. Não dá pra espor, assim. É, aí botar pra ele dele, pô, sem fundo, moça. Aí, não é um homem, não é uma paz casadeira. Não, você é doido. O homem come igual a lima nova, moça. Igual um leão. É, agora vai falar pra capinar um. Ô, compadre, o senhor me fez recordar aqui, compadre Tuim. Comadre Tuim, moça. É um conhecido meu lá, né? Sim. Comadre Tuim, moça. Ele e a mulher dela, pensa num povo morto de fome. É mesmo. O senhor sabe que a pessoa que é comedor, ele é morto de fome. É. Que se ele tiver na hora do almoço, o senhor chegar, ele esconde as panelas, esconde os pratos. Pra não ter que dar a gente um cadinho. É. E outra coisa, ele chega na casa de gente, ele come tudo que tem. Sai comendo tudo. Mas quando a gente vai na casa dele, às vezes não oferece nem água pra gente beber. Se o senhor pedir, eles falam que não tem pronto. Que vai demorar pra aprontar. Pra não ter que dar nem um café. É, desde isso. E aí, moça, essa semana lá na roça, teve duas festas. Não perdia. E as duas festas, era tudo conhecido nós. Né? E aí, moça, o padre Tuim falou assim, ó, comadre, a merenda, eu vou amarrar a senhora. Aí eu falei, tá bom. Nós fomos, filha, peça a festa. Eram as bodas de casamento. Bodas, diz que é quando tem muito tempo casado, faz aquela festa pra comemorar, né? Já vi, já vi falar. Já vi falar. E tinha um aniversário de uma filha, de um compadre nosso, que ia fazer 15 anos. Pra nós não fazer a desfeita, que eram as duas festas, eu falei assim, a das bodas vai ser mais cedo, que o casal já era idoso, né? E aí, ó, eu falei, nós vá primeiro na bodas, da menina que tem 15 anos, é festa pra mais tarde, que é de juventude. Bem assim nós fizemos. Eu fui com o padre Tuim. Chegamos nas bodas, a mulher do padre Tuim, quase me caro, sacada de vergonha, não levou nem uma colher pra dar um presente. É mesmo? Levaram uma sacola, compadre, eu tô achando que era um presente. Era uma tapué desse tamanho, compadre. É, não. Era, compadre. Mas é mesmo? Na hora que distribuíram o bolo, que falou assim, tem que cortar o bolo, quem sabe cortar bolo? Porque toda festa tem essa resenha de arrumar quem sabe cortar. Ninguém sabe cortar bolo, né, moço? Um padre Tuim virou assim ao céu. Aí! Eu imaginei, eu falei, meu Deus, um padre Tuim. Vai levar o bolo todinho. Oh, tá! O pai Tuim chegou na metade do bolo, botou na tapué, deu a mulher pra botar na sacola. É mesmo, mãe? E fora o sargado, que ele já tinha botado na sacola. Oh! Acabou ali, compadre. Nós fomos pra festa de 15 anos. Eu falei com o pai Tuim, mas racumado deve estar levando a lembrancinha pra moça. E já estava amastecido, né? Porque o povo idoso não importa, não, compadre. Começa a juventude, quer um presente. Quer um presente. Monsinho, quer um presente. É, aí eu até, moço, comprei aquele relógio que chama no telefone, chama no relógio. Eu falei com o Jurema, o que é que nós dava? Jurema estava mais eu. Jurema falou, mãe, compra o relógio que é até no celular. Eu falei, Jurema comprou, né, pra nós dar a moçinha. Quem é da moça? A moça chegou lá, na hora de cortar o bolo, ele chegou pra comado, mãe da menina, da moçana. Ó, comado, me dá aqui pra me levar um pedaço pro menino, com o menino, não pude trazer. Ele nem tem filho pequeno. Ué, mentiu, comado? Mentiu. A comado botou aquele tora de bolo pra ele. E ele virou assim, eu também quero um enfeito, essa senhora não ia com o bolo. Levou até o enfeito da festa? Levou. Do ataque a ser, comado, que ia ziar. Porque ele já tinha pegado o enfeito do outro bolo. Que foi ele que inventou cortar pra tirar o pedaço dele. E a comado falou, não, compado, eu não faço questão, não. Porque a juventude tá lá dentro de uma lousa, só uma lâmpada, de cor. E os jovens tavam tudo dançando, não tava caçando. É a boata. É a boata. É, o povo chama da boata. E o povo novo na caça. Não, não caça nada. Não, não. Quando ela está lá na influência, né? É, não. E ela tirou esse pedaço desse bolo com o pado. Que é assim, que é esse confeito e tudo. De comelo. Quando foi, no outro dia, chega com o pado lá em casa. Aham. Ó, comado. E eu tô fazendo o aniversário de meu filho. Ué? Do menino dele. Aham. Aí eu virei assim, ué, compado, nós tínhamos festa ontem, o senhor já tá fazendo festa. Fala baixo, comado, que é pra isso, só a senhora. E eu falei, se o Jorema não foi, eu não vou. Porque o Jorema mora mais em, né? E aí. Só eu e ela, compado. Como é que eu ia sem o Jorema? Não, tem que levar, ué. Aí ela virou assim, tá bom, comado, a senhora leva a Jorema, mas não fala com ninguém, sai escondido, pra ninguém saber pra onde a senhora vai. Com a morteza de som, compado. Sim. Com o pado, quando eu cheguei lá, o menino dele, pra não falar, compado, que ele não comprou nada pra festa, comprou, assim, um enfeitinho, assim, daquele homem que é do super-herói, que sobe nas paredes. Como é o nome dele, compado? O Maranha. O Maranha. Aí, como ele tinha pegado o enfeite das bodas de casamento da Maranha, e pegado o enfeite da festa de 15 anos, colocou bem assim, a boda de 15 anos do Maranha. Eita, mas... Mas esse foi demais. É igual, a metade do boda das bodas de casamento, com a metade do boda da menina dos 15 anos e comprou só a fotinha do Maranha pro menino. E formou o bolo. E formou o bolo e com o salgado da festa do outro dia que ele tinha pegado. Ah, com mágica. Aí, eu falei assim, é fim de mundo, meu compado. Outra vez, ele foi fazer uma viagem nos aviando. Eu fui e ele foi, mas ele, né? Primeira vez que eu muntei no aviando. Compado, eu coarcarcei a cara de vergonha, compado. Na hora que nós fomos comprar passagem pra ir no avião, a mulher virou assim pra mim, ó, dona Armelinda, a senhora vai querer como? Aquela sessã onde a senhora paga a comida separada da passagem ou a senhora quer comprar a passagem e vai com a comida e cruza. Cruza, que fala, é junto, né, com mágica? É, é junto. Eu falei assim, ó, minha filha, eu quero é separado. Porque eu não sou muito de comer, compado. E o senhor comprar a passagem cruza, é muito de comer e eu não ia comer aquela comida aí, ainda que é viajando, a gente fica meio nervoso com medo do avião cair, a gente não lembra de comer. O compadre, então, e virou assim, eu quero, é minha passagem, já, como é que é que fala, compadre, que a gente fala com o Open Bar. Open, Open Bar? Open Bar. Ué, moço, tomou mesmo, bebê. Gente, esse homem, compadre, chegou nesse avião, tem que dar aquele xicrete para me martigar, pode não doer o pé do zofrinho. A aeromoça estava com a bandeja cheia do xicrete, o homem ficou no desespero, tão grande, compadre. A aeromoça, ela é toda educada, ela espera o senhor tirar o papel, porque na hora que a senhora bota o xicrete na boca, ela pega o papel para não ficar sujando o avião. É, para ficar limpinho, e ela comeu o xicrete, tudo que estava na bandeja, tudo de papel. É mesmo, mano? Porque se ela descascasse e botasse o papel, ela ia sair, e ele perdia de comer o xicrete. E ele deixou o cacete. Deixou o cacete. A aeromoça não falou nada, olhou para a cara dele, com a cara de susto. E eu com a cara, a cara de salva de vergonha. Porque a gente é pobre, mas a gente é limpinho. É. Mostra, na hora que veio de comer, tudo que oferecia, o senhor comia. É. As bebidas que tinha, na hora que a pessoa está nervosa, eles oferecem uma apelitivazinha, né? Ele bebeu, ele comeu tudo, com o padre do mesmo cincuinho. Para tranquilizar, né? O pai do avião, ninguém usou, só foi esse homem, com o padre. É mesmo? Só esse homem. Ô, você é doido, mas... O homem com medo demais. Aí, quando desceu, eu falei, com o padre do Tuminho, que vergonha foi essa, com o padre do Tuminho. O é com o malhar mel, eu pago, eu tenho que comer para compensar a passagem que eu paguei. Eu pago a morte de vergonha. Você é doido. Eu não chamo um homem desse pai lá em casa, não. Chamo, não. você é doido, eu chamo ele a campo. Já chamei aí, com o padre Gabriel, com o padre Tchou aí. Os homens quase me levam à falência, amor. Quando ela era pequena, uma ocasião, nós conhecemos, desde nós meninos. Ela era sameada, a mãe dela fez uma rabada, muito cheia de gordura. E ela virou assim, tinha um padre da mãe dela que estava almoçando lá. E na hora que a mãe botou a comida do cumpadre, ele virou, mãe, esse oção aí que estava no prato do cumpadre, é mel, que é o oção maior da rabada. A mãe dele só olhou pra ele, não falou nada, torceu o belescão na costela dele e botou ele na pradeira. Não foi nada não, meu cumpadre. Passado umas horas, o cumpadre foi embora. A mãe dele botou um tacho de rabada no fogo, cumpadre. É mesmo? Um tacho por aqueça. E virou, vem aqui que agora eu acerto, acerto, mãe. Botou, estou aí nessa tacho de rabada. O senhor contar ao senhor, o senhor não acredita. Na hora que ele acabou de comer, o cumpadre virou assim, mãe, que hora que a senhora vai coar o café pra comer com aquele bolo que ficou de homem? Eu não acredito, não, mãe. É mesmo, mãe. O homem é um dia desesperado, não sei como é que aquele homem casou. Você é todo mundo. E ele só chega na casa dele, ele não oferece um café. É? Estudia, eu cheguei lá, mas jurei, mas estava com medo, compadre. Com medo, com requeijão quente, com rapadura. O homem tafulhou a vazia por debaixo da cadeira do banco. Volta e meia, o cholo ia lá debaixo do banco, ele partia no cholo, o cholo saia. Do mesmo fim, aquilo me deu uma gastura tão grande que eu falei, compadre, tu, pode comer seu requeijão com a naquena. Não, comadre, arberta, nem aí assim, não. Eu falei, é, moço, pode comer seu requeijão. Ah, moço. Que eu não quero seu requeijão, não, compadre. Sim, é tudo, comadre. E esse povo assim, morre de fome, compadre, o senhor comer na casa dele, a comida faz mal. Faz mal, comadre, você é duro. Que ele fica preocupado do senhor comer a mais e não sobrar pelo senhor comer. O comadre, eu vou fazer, eu vou contar um caso pra você aqui, moço. Igual, parece que esse comadre seu rei, só que esse comadre seu rei, esse é um, eu vou falar o nome dele não, porque ele pode ficar nervoso comigo, mas esse comadre meu, ele era de jeito, ele vai saber quem é depois. Senão, o povo também vai ficar sabendo, o povo vai ficar sabendo. Esse comadre meu, moço, nós, todas as festas que nós fazíamos, todas, que nós sempre, nós gostamos de fazer, um negócio no terreiro ali. Toda festa que nós fazíamos, ele só ia embora depois que acabava a bebida e a comida. Meu Deus do céu. Se não acabasse a bebida e não acabasse a comida, ele não ia embora. Aí, moço, quando foi um dia, foi isso, foi o que? Isso, eu acho, foi nos mediados de São João, parece. Nossa senhora, que é o comelhança. A comelhança. Não, foi no São João não, mim, não foi no São João não, foi outro, outro evento. Nós foi para a roça, eu sei que foi na roça lá. E aí, agora, moço, nós combinamos, falou, moço, e aí, nós vamos fazer como aí? Certo? Aí, ele falou, não, moço, vamos comprar uma para nós tomar de leve para a noite. Nós ia ficar dois dias na roça, dois, três dias na roça. foi. Aí, moço, eu falei, então, vamos fazer o seguinte, eu compro dois litros, você compra dois litros, e o outro compadre compra dois litros. Não é que nós ia para a casa dos outros, os compadres, não é nada, os compadres, nada nos monte alto. Aí, moço, nós chegou e foi. Nós deixei esse tal, e ele chegou um pouco mais cedo, do que nós, nós chegou mais tarde um pouco. Aí, ele nós chegou lá, moço, ele já estava lá tomando uma. Já estava lá tomando uma. Bora, moço, você chega tarde e tal, e não sei o que. Falei, não, moço, calma, vamos começar, calma, vamos primeiro cumprimentar o povo de casa. Ele já estava na porta, já comendo água. Aí, agora nós entramos, cumprimentou todo mundo, não sei o que, e tal, e etc. Aí, sentimos lá com ele, aí nós pegamos as bebidas e colocamos na reladeira, né? Seis litros, mais, seis litros de bebida. Passa um multa para você ver, é preservado. Aí, levou a carne, comprou a carne e tal, negociou ali. Aí, o primo nosso lá, dos monte alto, falou, os meninos, já que vocês trouxeram, né? Já que vocês trouxeram aí, eu vou pegar o negócio ali também. Né? Porque eu não gosto de ficar de mão abanando, né? E o pessoal lá, quando você chega, a fartura. É a fartura. É a fartura, é garantida. Aí, moço, ele foi, falou assim, eu vou pegar o negócio ali, saiu, foi lá, voltou com um litro também. Voltou com um litro lá, de uma bebida. Aí, ela falou, hoje, hoje e amanhã, está garantido, né? Que só tinha, só tinha nós, nós quatro, né? Aí, logo, meu primo lá, moço, falou, ó, eu vou sair ali, eu vou dar um negócio ali, que eu tenho um compromisso, mas vocês podem ficar aí. ou com mais, você acredita com mais, que o homem não foi embora com mais. O homem ficou bebendo, e foi, 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 e foi bebendo, e ele falou, não. Aí, nós falamos, moço, bora deitar, que já está tarde da noite. E ele falava, não, eu só saio daqui, olha que vai acabar tudo. Bezerra e corda. Foi com mais. Para não deixar sobrar, como é de chegar outra pessoa? Para não deixar. Aí, ele falou bem assim ainda, falou, moço, enquanto tiver carne na churrasqueira, eu estou aqui, com ele mesmo. Meu Deus do céu. E nós já tínhamos comido um bocado com mais. Meu Deus do céu. Foi, nós tínhamos comido um bocado. E ele falou, enquanto tiver comida e bebida, eu não paro não. Aí, não foi nada não. E ele começou, e tome ali, cachaça, e comida, e carne, e negócio, e negócio, e foi, e foi. Quando foi, mais ou menos umas três horas da manhã, eu ainda estava lá. Faltava ainda com mais de um litro, um litro e meio, da bebida que nós levou, e faltava meio litro na outra bebida, que o primo tinha comprado. Aí, moço, tinha um pedacinho de carne, assim, eu vou mostrar esse pedaço com o cachorro aí, moço. Não é a moço. O cachorro da hora, que negócio de cachorro, eu vou comer. E aí, o cumpadre, que foi mais de um, e o cumpadre retou. Falo, não, moço, isso não tem cabimento no negócio desse, não. Aí, falou, moço, vamos embora fazer uma preservada com o cumpadre. Já que o cumpadre quer ir, só vai sair do ponto acabar, vamos botar esse negócio para acabar, porque eu quero dormir. Meu Deus. Falou, de jeito com o cumpadre. E aí, agora eu falei, moço, peraí, então, você quer ir com o cumpadre? Porque nós chamamos ele. Falou, cumpadre, é o seguinte, nós queremos dormir, mas o senhor quer continuar aí, para até acabar os negócios, né? Aí, falou, então, aí ela falou, pronto, agora vai ser um negócio toido aqui, quem não aguentar mais aqui, vai até acabar. É, para não perder a aposta, cumpadre. A assunta com o cumpadre, não, aqui eu só saio a hora que acabar, e eu só saio a hora que acabar, e nós falamos com ele, moço, amanhã nós vamos fazer negócio, moço, amanhã nós fazemos de novo. E ele falou, não, nós vamos botar para acabar. Aí eu falei, tá bom, cumpadre, você quer botar o trem para acabar, botar o trem para diluir, não, vamos botar agora. Falei com ele, nós já estava retardo, porque nós queríamos dormir, moço, e não podíamos dormir, como é que você vai dormir? E deixar de lá. As casas dozotas, até a meia dozota. E não, os donos da casa querendo dormir, todo mundo quer dormir, aí nós falamos bem assim, ô moço, quer saber de uma, então bora agora. Nós fizemos um copo, comadre, um copinho, que é um copinho pequeno. Falou, pronto, agora vai ser no Vira. E aí agora nós botou a gadiraba. Meu Deus do céu, bataram lá. E botemos, comadre, agora botemos, botemos lá, e agora falou, agora é o seguinte, cada um regir o copo. Meu Deus. E agora, enquanto nós acabar, nós não sai daqui. E o que caiu, primeiro caiu. E ele estava escorado assim, comadre, num tanquinho, que a mulher tinha, é o negócio da roupa. Ah, é, é. E ele estava escorado aqui, ele falou, então bora, que agora o trem aqui vai ser duro. É, já caçou a escora pra aguentar. Estava escorado. Pra aguentar. Então, aí escorado, e aí agora nós botemos. E botemos o copo e giremos. E eu, compadre, eu girei um, compadre foi comigo, girou outro, ele girou outro. Meu Deus. Aí nós botou outra rodada. E ele, eu só vou embora, olha que acabar. Eu falei, pronto, e nós também. E aí agora botou a rodada, e nós foi outra rodada. Foi outra rodada, comadre. E aí, agora nós botou outra rodada, ele botou outra rodada, e foi botando a rodada, e foi botando a rodada, e nós foi descendo o copo nele, comadre. Comadre, hora que chegou, comadre, faltando, meio limpo pra acabar comadre. Nós já estávamos atroviscados. Aí o compadre, o compadre meu, que foi mais eu, falou, não, você é desacoro, é desacoro. Aí o compadre, o compadre já estressou, falou, compadre, vamos fazer uma, agora que é nós dois. Falou, o compadre, eu quero dormir, você não quer ir dormir, você vai demorar aqui, o povo da casa já quer ir dormir, meu Deus, que vergonha. Vamos fazer um negócio, você só quer ir depois, que acabar, ele falou, eu só saio daqui, depois vai acabar tudo. Aí, o compadre falou, pronto, tem melito aqui, e melito aqui. Eu vi esse melito aqui na goela, e tu vira esse outro melito na goela. Minha nossa senhora, compadre, já está me contestando. Estou falando, e agora ele falou, se você vira, eu viro. Ele falou de jeito. E agora o compadre já estava nervoso, meu irmão. Minha nossa senhora. O compadre já estava nervoso, e o compadre pegou esse melito para cá, isso daí, isso aqui, tem para dentro, comadre. Comadre, eu falei, meu Deus, um homem tem coragem de mais. Para não sobrar, compadre. Para não sobrar. E agora o outro, e o outro compadre já estava isso, comadre. Eu falei, esse compadre não vai aguentar não, compadre vai cair. Comadre, o compadre falou, você bebeu, eu vou beber também. E pegou o leu, e para dentro, comadre. Minha nossa. Ô, o compadre já estava daquele, comadre. Ô, coisa feia, comadre. Quando o compadre desescorou, comadre. Foi, e já saiu camambiando, e aí agora ela falou, vai compadre, você não queria sair só depois que ia acabar. Agora acabou. Acabou, agora tinha que arriar agora. E aí agora não foi nada não. Nós, olha o que nós deitemos. Nós deitemos, não é que nós deitemos, todo mundo lá na sala, não sei o que. Ô, moço, olha, já estava feio, que o povo queria dormir, não queria, moço. com o compadre salvo vomitando na casa. Maria Valéu, foi, foi, eu estou falando para você, e com o compadre saiu, e saiu na casa. Misericórdia, falta de educação. E aí agora, moço, nós de madrugada foi limpar a casa, porque o povo... meu Deus, por favor, que saiu também sarou a cachaça, que foi trabalhado, né, mano? Que sarou o quê, moço? Com o compadre ficou notíaco, que não aguentava nem falar o nome. Meu Deus do céu. Agora tu aprendeu, desgana, agora tu aprendeu. A ver que não bebeu, nunca mais nada. Eu não bebeu nada, com o pai do outro, não bebeu mais não, não bebe mais nada. Aí é, foi até pouco. Depois dessa ele aprendeu, moço, depois dessa ele aprendeu. Agora, aquele com o pai, moço, se eu falar a verdade para você, é só reconhecer. É igual com o patoim. Agora, tem uma véia lá, uma véia lá na roça, né, era um povo da minha mãe, mas do meu pai, era dos antigos, não é dos meus tempos, do tempo minha mãe e meu pai. Sim. eles contavam essa história para mim, quando eu era assim, molecota. Sim. Diz que a véia era tão morta de fome, paga, que ela não deixava nada desperdiçar. É. Se ela botasse uma coisa para o cachorro comer, o cachorro não quisesse, ela pegava, se ela tivesse de boa xoxéia para comer o resto do cachorro, ela dava para que ele chegasse. É mesmo? Mas comadre. Mãe conta, mãe contava para ela, com ocasião, que ela fez, compadre, fez uns pratos de arroz doce, de escarvera assim, compadre, de as que ela dividia, os quatro pratos de arroz doce, ela comeu três e pegou o outro, ela foi quatro pratos de arroz doce, três ela comeu, e um ela deu para o cachorro. O cachorro dela chamava Fidargo. É o quê? Fidargo. Fidargo? Fidargo. E aí ela deu o outro prato de arroz doce para Fidargo. Ah, Fidargo. Fidargo com mel, e ela era sempre o pai, e as povos mortas de fome, eles é farturento. É farturento. E é só negócio de dividir com ninguém o que elas fazem. Né? É. Mas eles é farturento. E as que fez naquelas ameaçãs, aquele rodo de arroz doce, comeu aquelas pratadas, e o outro deu para o Fidargo. O cachorro não era igual a ela, ela com mel, ficou farto e ainda sobrou. Né? Aí o sobrinho da aveia chegou, ó, minha tia, a senhora vê o bezerra aqui na roça da senhora, que o bezerra apartou do gado e a tocação. Ela virou, ó, minha tia, eu não vi não, o senhor chega para cá e descansa um pouquinho. Nisso ele pegou o pito, para pitar. Aí pegou o bingo, acendeu o pito e ficou pitando ali, prosando uma olhinha aquela. Aí que ela virou assim para ela, ó, meu filho, eu fiz um arroz doce, sobrou, mas é limpo. O senhor quer comer? Ele falou, ó, minha tia, eu ainda não tomei um cafezinho agora de tarde, estou até com fome, se a senhora quiser me dar, eu quero a judiação. Pegou no cachorro? Deu e deu o resto do cachorro. Ô, mas é duro. Dora com o pão do rapaz, acabou de comer. Ela olhou para o fidargo e virou assim. Ó, você viu o fidargo? Você não quis, tem quem quiser. Você rotou dentro, comeu o que rotou dentro, largou. Ele agora chegou e comeu. Ele virou, ó, minha tia, a senhora não fez isso comigo, não, minha tia. Ela o é, mostra o que é que tem, você comeu o resto de fidargo. Eu não posso botar para desperdiçar. Compadre, tem gente ruim nesse mundo, corte fogo. Você é duro, como é que faz um negócio desse, moça? Não, não, para não desperdiçar dessa galinha, compadre, compadre, o porco, que é animado. É, moço, eu não cujo. É o pobre do rapaz, o resto, compadre, para não desperdiçar. Eu vou ser sincero para a senhora, eu não gosto disso não. Eu chegar em um lugar, eu botar a minha comida no prato, eu boto ela no prato, eu não gosto de desperdiçar a comida, sabe? É. Mas é assim, comadre, eu boto o tanto que eu vou comer. Por senhora, não joga fome. Porque a gente sabe que tem muita gente que passa por necessidade, não é, comadre? Outra coisa, o senhor pode juntar, o Sam Yad, ele é conhecido. Ele chega na casa do senhor, uma pessoa que não é comedor, não é morre de fome, ele chega, a primeira coisa que ele faz é cumprimentar e perguntar como é que o senhor está. Sim. O Sam Yad é diferente. E ele chega, se ele tiver movimento do dia com medo de qualquer coisa, ele grita logo, cheguei na oração, certa. É de jeito. Ele já fala de jeito. Cheguei na hora certa, outra hora ele vira, cheguei na hora boa. É. É na hora boa. Cheguei na hora boa. E ele vira assim, ele pode ter almoçado, ele fala assim, na almoçada ainda, não tomei café ainda. É de jeito. quer de jeito. Na hora que acaba de comer, é comadre, ele vira assim, eu tenho que ir lá em casa que eu tenho que fazer tal coisa. O Sam Yad, ele não tem pressa se a panela estiver no fogo. Depois que a panela já está desliga o fogo da panela, ele já comeu, aí ele cria pressa. É de jeito. O senhor já assuntou, meu compadre? É, moço. É de jeito mesmo. O senhor já assuntou, é de jeito. Eu já assuntei, moço. Eu tenho uns colegas aí, quer dizer, uns compadrinhos, quer dizer assim, moça. É, tô falando, você? Eu tenho um compadre lá, moço, o compadre de Ardel. Ah. O compadre de Ardel também é presepírito, comadre. Ô, compadre presepírito, moço. Rapaz, eu já vi compadre comer, mas igual aquele dele também, eu tô se juntar, parir aí, compadre de Ful, compadre de Léo, compadre de Gabriel, compadre de Quil. Ô, meu Deus do céu, moçada, comida para aqueles pôrmos. Eu tinha um compadre, um compadre, eu tinha um compadre, tinha um não, eu tenho um compadre, só que ele foi para São Paulo, para a panela de São Paulo, nós chamávamos ele de compadre Cocão. Ele tinha a cabeça grande, nós chamávamos ele de compadre Cocão. Compadre Cocão, moço, uma vez nós chegou, comadre. Ô, comadre, pensa, um dia que eu passei vergonha, moço, nós fomos na festa, lá naquelas festas de carvalgada, né? Eu não sei se você já foi. Já fui. Já fui, né? Tem aquelas parraquinhas de cachorro quente, não tem? Tem. Que você faz, você mesmo se estrela. É. Ô, comadre, eu passei uma vergonha, comadre. Comadre, nós cheguemos lá, moço, e tava uma filha que foi final da festa, já. Aí todo mundo, né? Todo mundo fica com fome. Fica com fome e vai caçar o negócio pra comer. Cheguei lá, moço, nós temos na filha. Aí, nós já sabia que ele era presepírito, né? o que que nós fizemos? Nós falamos, nós vamos na frente. Nós fomos na frente, nós vamos fazer o nosso na frente. Aí, moço, chegamos, perguntamos pro cara, ô, senhor, quanto é que é o cachorro quente? Ele falou, meu filho, é R$ 3,00 cada um. Aí, nós falamos, tá bom, a gente vai querer, cada um vai querer um. Nós estávamos em uns cinco. Aí, peguemos esse cachorro quente, pagamos o rapaz, né? Pegamos aí, que ele bota só a salsicha. É. Ele bota só a salsicha e agora você vem botando os comprimentos, né? É, assalado, assalado. É. Aí, os comprimentos, moço, tem a colherzinha lá que bota. É, a colherzinha, né? Você colocar os comprimentos. Ô, comadre, pensa aí, comadre, nós paramos na fila, moço, e nós fomos, tipo, colocando com a colherzinha do caderno, que nós é pobre, mas nós é educado. Nós é educado, comadre. Ô, comadre, e comadre Cocão, comadre, ele estava nesse comadre Cocão, ele sempre foi estovado, sabe? Daqui a pouco, o posto dele é na cabeça, comadre. Aí, o que que acontece, moço? Ele pegou, moço, ele não pegou a colherzinha não, comadre. Ô, comadre. Comadre, comadre. Ô, pensa uma cena, comadre. Ele foi pegando assim, comadre, ele pegou o cachorro quente com a mão, e a outra mão, ele ia metendo na panela lá. Crendo aos pratos, comadre. Ô, comadre, nós ficou errando, comadre. Eu penso na vergonha que nós passou, moço. E o nosso também, a falta de higiene. E o povo quer vir atrás, moço, para comprar, para fazer o cachorro. Pois é, não ia nem querer mais. O dono da barraca ficou sem jeito, moço. Esse comadre Cocão, ele era complicado, moço. Uma vez, outra vez, nós saímos, nós fui a uma festa lá na Malhada. Nós chegamos lá na Malhada, comadre, aí comadre, o que que é assim? Nós tínhamos comadre, 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 Nós fui tomar café da manhã, comadre, comadre, tinha tomado umas duas, de adirova a mais, aí estava meio, né? De ressaca. Cheguei, moço. Ô, moço, comadre, 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 aquele dia, comadre, eu fiquei com dor, comadre, 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 aí nós tínhamos comido uma torta, moço, uma torta gostosa, aí, ele chegou, comadre, 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 falou comadre, minha moça, me dá aí duas tortas dessas, aí a menina falou bem assim, é prato, separa, ela falou, não, bota uma em cima da outra, comadre, a torta era desse tamanho assim, comadre, a fatia da torta, dessa grossura, ele botou um em cima da outra, comadre, comadre, ele botou um em cima da outra, ele pegava assim, aí fazia, cortava as duas, ele, depois que acabou, o moço, ele não estava satisfeito ainda não, só que ele não falou nada para nós, né, aí ele pegou ali, ficou ali, chegou com o paginado, com o paginado e tal, olhou, olhou, aí foi com o paginado, falou, minha filha, me dá uma torta dessa daí, a menina falou e colocou uma torta, com o paginado, aí o paginado só fez assim, comadre, cortou assim e colocou na boca, aí o paginado falou, mas moço, eu estou de ressaca, essa torta não desce não, falou, maldita palavra, comadre, com o paginado não esperou, com o paginado nem fechar a boca, devorou, outra meteu lá e falou, você não quer o quê? ele puxou para o paginado, zero e corta, e comiu, três tortas com o paginado, ficou passando, me dá para só uma vergonha, um homem dessa não oferece, nem água na minha casa, não é porque eu sou morta de fome, não, compadre, é que não tem comida que enche o bucho, até a menina, moço, da padaria lá, falou, ficou rosa, é bom de boca demais, eu nunca vi um despa com medo desse jeito aqui não, é, compadre, minha série corta, e aí agora, comadre, ou vergonha que nós passemos, foi as duas vergonhas que nós passou, com o paginado, aí não vai aprender, com o paginado, com o paginado, agora foi para a banda do São Paulo, ele está lá na banda do São Paulo, falando em banda assim, comadre, negócio de banda de São Paulo, você tem notícia de com o paginado, O Pai Juvenalo falou que está passeando um bocado, compadre, que está lá no Pernambuco, com a família dele, que está numa alegria lá com a mãezinha dele, que está passeando um bocado, mas que está morrendo de soldado de nós, mas ele está assistindo lá, vai assistindo lá, está assistindo nós lá, é até bom o senhor falar aí, compadre, como é que o pessoal lá faz, porque tem gente que ainda não está sabendo, como é que faz para assistir nós? É, moço, é o seguinte pessoal, para você assistir nós, é toda sexta-feira, sete horas da noite, sete horas da noite, você vai lá no YouTube, procura lá, TV Serra dos Brindes, se inscreve no canal, aciona lá o sininho, você bota o sininho em nós, bota o sininho lá, que quando começar o programa, o sininho, o YouTube lá, ele vai te notificar, já começou, e você não vai perder nenhum programa, de agora para frente, certo? Mas você tem que inscrever, no canal, lá no YouTube, TV Serra dos Brindes, não esquece, viu? TV SDB, você assina lá, e aciona o sininho. E eu tenho que lembrar o pessoal também, do site oficial, gente, que a TV, é o web, tem um site oficial, que é www.tvsdb.com.br, e tem também as outras plataformas, é, tem Facebook, né? Tem Facebook, Instagram também, Facebook, Instagram, está tudo aí, ó, tudo aqui embaixo, aqui, viu, para vocês acessarem, tá bom? Ô, mas eu queria mandar um abraço, manda um abraço, eu vou mandar um abraço, lá, já para, com o Pai Juvenal, que está nos assistindo, lá de, com o Pai Juvenal, como é que é o nome da terra dele, lá, moça? É, é, a Pernambuco, a Lagos. É, no Pernambuco, lá, no Pernambuco, no Cupinha, que eu falava, Cupira, Cupira, que Cupinha, Cupinha do Boi, moça, lá de Cupira, lá com o Pai Juvenal, a mãe dele, moça, dona menina, dona Judete, o Dias, dona Judete, ó, manda um beijo lá, para os filhos dele, é, é, com o Pai Juvenal, com o Pai Juvenal, com o Pai Juvenal, todo mundo, aqui está com nós. Quero também mandar um abraço, para a Manicura, Manicura, Minha Manicura, sua Manicura, é Darva, do BNH, é, Darva do BNH, disse que ali também, ali com, mas, viz Maria, quero também mandar um beijo, para a minha costureira, para a Lera, para a Dayane, para a Glória, para a Béb, né, para a Béb, para todo o pessoal, que assunta a nós. Todo mundo que está nos acertando, meus compadres, o Carlinhos Zeca, o Carlinhos Zeca, mandou um beijo para a Sérgio, disse que assunta a nós, de lá do Suprado. Ô, Zica, você está fazendo a falta aqui, mô? Diz que está assuntando a nós, de lá do Suprado, que ele estava trabalhando, ó, e de olho em nós. Ô, aproveita, moço, agora, a partir da semana que vem, vai ter voo para cá, moço, pega o avião e vem para cá. Quero mandar também um beijo, para o pessoal lá de Jaú, para a Regina, para o Rodrigo, que está assuntando, dando risada. Rodrigo, para a Fabiana. Com o pai de Rodrigo, com o pai de Rodrigo, quando vim aqui, trazer uns negócios diferentes para nós, moço. uma gadiroba, viu, Rodrigo? Traz aquela gadiroba, moço, sem visitar nós, moço. Qualquer dia aí, eu vou pintar lá no Jaú, comadre. É. Lá tem a comadre, comadre Ed, né, moço? É. Tem a impressora lá. Tem, tem gente lá demais, tem gente que não perde um programa de nós aqui. Perde não, perde não. Vamos abraçar esse povo tudinho aí. E quem a gente não mandou um abraço aí, sinta-se abraçado, porque é muita gente, né, comadre? É, nós lembrados. Nós vamos lembrando, nós vamos mandando aí, os alôs para todo mundo aí. E se nós esquecemos, bota o nome aí embaixo aí, bota o nome aí, pede alô, viu? Pede alô aí, e nós vamos mandando, tá bom? Agora nós vamos ficando por aqui, né, comadre? É, nós vamos ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Um beijo para todo mundo, e obrigado pela audiência, docença. E semana que vem tem mais casa, vocês não pedem não, viu? Isso, viu? E come pó que tá calor, pessoal. Tá calor, é para dar um passamento, né, comadre? Ô, comadre, você é mais, pensa aí uma diarreia, numa boca de tempestade. Tem papel enchendo, que tá calor. Você tá todo, moço, comadre, não canta. Ai, eu vou embora. Tá calor? Eu também vou. Tchau, pessoal. E até a próxima, viu? Valeu. Ó, pessoal. Eita. Eita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL